Vai, vamo lá, vamo pegar a nossa moto e vamo que vamo galera, olha só, já sai empinando totalmente sozinho, ai puta vida, bati, calma galera, nada aconteceu Fala galera, beleza, o AishoGamer aqui e hoje pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez nessa segunda-feira de Samp, uma série linda E vamo que vamo pessoal para mais um episódio nessa série, hoje o Magrelo está aí e vamo que vamo, porque hoje o cara desafiou o seguinte Aisho, o desafio você ir no barra BKJ2, no desafio passado, da semana passada foi no barra BKJ, que é o primeiro e aqui é a versão 2 do pool, entendeu Então ele desafiou o seguinte, desafio você ir no barra BKJ2, usar uma vez o 1 enquanto estiver subindo e no final criar um avião sem cair no chão Só depois pousar, eu acho, sei lá, mas sem encostar no chão e vamo que vamo, cara, será que eu vou conseguir fazer esse desafio? Eu não sei galera, vamo tentar Eu não vou poder encostar no chão assim que eu fazer o avião né, depois eu vou poder pousar e tal, mas enfim galera, vamo que vamo galera Que hoje o desafio tá meio complicado, é só um desafio que você tem que ser meio rápido, entendeu pessoal Então se você curte essa série, deixa que ele gostei e já vamo bonito, já vamo legal, olha só, ele tá dançando aqui enquanto você deixa, eu gostei e já fui Beleza galera, subi na moto, vamo colocar uma cor bonita, eu não vou falar que dá sorte, porque sempre que eu falo que dá sorte, dá azar, então já vamo começar A gente vai começar, a gente tem que usar uma vez o 1, o 2 né, no caso, que pra quem não sabe o 2, você usa o 2, aí basicamente dá um boost E você tipo, pega o dobro da velocidade que você tava, aí você vou ter que fazer barra V e criar um, e criar um, e criar um, ai, não Ah meu Deus, não criou, puta vida Ó, o que eu faço, eu uso o barra BKJ, aí eu já vou deixar preparado o barra V, beleza, aí a gente vai vir em airplanes, qual que a gente vai fazer, não sei, tanto faz Vamos ver na hora qual que vai ser o avião que a gente vai fazer, então beleza pessoal, o nosso objetivo, basicamente, eu vou usar o 1, o 2, e basicamente o que a gente tem que fazer é criar um avião, mano Logo que a gente pular, eu acho que isso aqui vai ser meio complicado, mas não tem problema, a gente vai conseguir, galera, a gente tem que conseguir Barra V, airplanes, airplanes, puta vida, vai, 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 cria, cria, cria Ai meu Deus do céu, bate no chão, ah, não tem como galera, não tem, acho que tem, 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 galera, tem que ser rápido nesse desafio, pessoal Beleza pessoal, vamo de novo, vamo de novo, que eu já tô entendendo, usei o 2, beleza galera, acho que é questão de a gente pegar o 2 quando a gente pegar mais velocidade, né Porque, pra quem não sabe, o 2, ele multiplica a sua velocidade, né, então vamo lá, airplanes, airplanes, cria, 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 cria Ah, mas é o tamanho do avião que eu vou criar também, né, tem que criar um avião pequeno, qual que é um avião pequeno? Vamo dar uma olhada, vamo entender um pouco melhor, pessoal Beleza galera, vamo dar uma olhada aqui, ó, aqui nos aviões eu tenho que ver qual que é um pequeno, tá ligado? Porque tem que ser um pequeno, porque se for um grande, é óbvio que ele vai bater no chão Então eu acho que nosso objetivo é pegar um avião pequeno, ó, só tem esses aqui, vamo dar uma olhada Acho que, sei lá, o menor, deixa eu ver o menor, deve ser esse aqui É, talvez seja esse Tá, vamo tentar fazer esse então, vai, vamo lá, vamo pegar a nossa moto E vamo que vamo, galera, olha só, já sai empinando totalmente sozinho Ai, puta vida, bati, calma galera, nada aconteceu Beleza, vamo continuando, vai, vamo lá, ó, pega bastante velocidade e aperta o 2, beleza, beleza Vai, agora vai galera, agora eu tô sentindo uma energia positiva, tá vindo lá daqueles voos lá, ó, beleza, vai 3, 2, 1, barra V, airplanes, cria um, cria um, cria um, cria um, cria, 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 cria Pode ser esse aqui, né, puta vida, ele é muito pesado Ah não, cara, na boa galera, eu acho que tem que ser um desafio, é, vamo de novo galera, calma Tô, tô entendendo galera, é sério, tô entendendo, se quiser deixar seu like, ele clicar naquela mãozinha pra cima, eu fico feliz Mas de qualquer forma, o avião caiu na água, infelizmente, olha só, tô soteado, tô sendo afogado e você não deixou seu like Vamos de novo galera, 3, 2, 1, foi Beleza galera, beleza, não sei, cara, não tô conseguindo mais, a gente vai conseguir, ó, eu sei o doido, beleza É galera, é assim, você tem que ir tentando, você tem que persistir, num dia seu sonho vai chegar, galera Barra V, puta vida, a barra V, a barra V Ah, não consegui criar, velho, eu vim nas abas de caminhão, velho, o que eu vim fazer aqui? É, me enrola tudo, galera, você tem que ser rápido, cara, você tem que ser um cara ligeiro, magrelo Olha aí, magrelo, você tá preparado? Então vamo, que vamo, que eu tô até sem respiração Galera, pensa num lugar que tá calor, meu Deus do céu, tá muito calor aqui em São Paulo Beleza, usei o 2, vamo lá, sem ligar pro calor, a gente vai que vai, galera, vamo que vamo Os pássaros passaram ali, beleza, 3, 2, 1, BRV, Airplanes, cria um Airplane Cria, coloca um, coloca um, coloca um, puta vida, eu consegui Ai, bate no chão galera, é esse, é esse, é com esse aqui que a gente vai conseguir É com esse, eu vou bater de cabeça no chão agora, vou ser afogado na água Mas beleza, combinou, sem problema, agora a gente já sabe qual avião a gente deve fazer Galera, é questão de se entender mesmo, velho, essa questão de se entender e ir de novo E ficar tentando até uma hora que a gente conseguir, beleza, usei o 2, ó Agora a gente pegou mais velocidade, tá vendo, isso é uma coisa boa, é a coisa que você vai aprendendo com o tempo, entendeu Barra V, Airplanes, Airplanes aqui, criei, 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 puta vida, não criou, cara Tem que apertar um monte de vez pra criar, velho Ah, galera, relaxa, beleza, galera, beleza, vamo de novo, vamo de novo, cara, muito da hora Na boa, esses pulos que os caras, os donos do server fazem é muito louco, né, usei o 2 Beleza, vamo lá, esses pulos são sensacionais, beleza, vamo lá Beleza, galera, agora eu tô sentindo, agora eu tô sentindo, tô sentindo energia positiva Cria, cara, não criou, meu Deus Ai, meu Deus do céu, também criou um avião errado, não posso, esse avião é esse Beleza, galera, beleza, só preciso de um incentivo, pessoal Só vamos pegar um pouco mais de velocidade, uso o 2 agora Beleza, vai, vai, nossa, eu tô quase caindo, cara, não posso cair aqui, isso não vai fazer feio Barra V, airplanes, airplanes, nem tô olhando pra baixo Aqui, aqui, não, criei o errado, criei o errado Puta vida, nossa, não bati no chão, não bati no chão, pessoal Eu consegui, 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 tô tranquilão, tô tranquilão Olha só o avião, galera, cê tá vendo como a vida é irônica, pessoal O avião que eu falei que ele é ruim, que é uma bosta, né Na verdade não é, porque agora já aprovou o melhor Ele basicamente foi pro desafio que a gente falou que é ruim e que a gente conseguiu, pessoal Tá vendo aqui ele totalmente sem querer E mesmo assim deu certo, galera, vou até mostrar pra vocês que como a gente é bom A gente passa debaixo da ponte, né, embaixo da ponte Será que eu consigo? Puta vida Ai, meu Deus, eu consegui Caralho, velho, ó, já fiz dois desafios em um só, tá vendo? Dois em um, então acho que merece o like, pessoal, na boa Espero mesmo que vocês tenham curtido dessa segunda feira de camp Bem épica, olha só, passando até debaixo das pontes aqui Eu vou ficando por aqui, nem esquece de deixar seu like Porque isso me deixa muito feliz a avaliação de vocês Vocês não tem noção de como influencia aqui no canal Dá uma passada aí no canal que tem bastante vídeo de GTA ultimamente Beleza? Então eu vou ficando por aqui, beleza? Vou até pousar, vamos pousar aqui nessa subida, nessa descida Não sei, né, no caso aqui é a subida, né A gente tá subindo, bem, beleza É isso, galera, eu vou ficando por aqui Um beijão, barradense, falou E eu Eu fui, galera, olha só o avião caindo Falou, beijão Nois Mano, olha os detalhes, tá ligado? Tipo, é da BMW, é muito épica essa moto, galera Se liga, tipo, sai andando com ela assim Tem até um negócio de nós ali, ó Bem que podia ser tão rápido quanto parece, né E aí, no GTA tem o limite de velocidade